Oi turma do Jardim 2, nós estamos trabalhando bastante com o nosso livro do projeto que fala sobre as plantas, sobre as árvores, as partes da planta, sobre a importância, os cuidados que nós devemos ter com as plantas, com as árvores. Então hoje eu tenho uma história muito legal para vocês, é a história da laranja colorida. Quem fez essa história é o Ronaldo Simões. Vamos lá! Era uma vez uma laranja bem pequenininha que vivia no pomar. Essa laranja vivia muito feliz com suas irmãzinhas, com o colorido que tinha ali. Mas um certo dia a laranja ouviu duas crianças dizerem, Quando essa laranja ficar bem madurinha, nós vamos pegá-la, cortá-la ao meio, eu vou comer uma parte e você vai comer a outra. A laranja ficou muito assustada e com muito medo. Então ela resolveu pensar como ela poderia fazer para se disfarçar, para as crianças não pegarem. Então ela chamou a dona borboleta que passava por ali. Oh dona borboleta, tão colorida com essas asas cor-de-rosa, dá um pouquinho dessa cor-de-rosa para mim. A dona borboleta deu a cor-de-rosa para a dona laranja. Ela ficou não muito disfarçada ainda. Logo depois, veio seu grilo. Grim, 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 grim. Seu grilo, empresta um pouquinho dessa sua cor verde. Aí o grilo também emprestou a cor verde para a laranja. Ela ficou quase disfarçada. Mas não ficou muito bom ainda. Então, olha só quem apareceu. A dona Joaninha apareceu no pomar, toda bonita e charmosa. Oh dona Joaninha, que linda essa sua cor vermelha. Dá um pouquinho dela para mim. Então a dona Joaninha também, que era muito boazinha, emprestou a cor vermelha para a dona laranja. E por último, foi a vez da dona abelha, que chegou toda faceira e a laranja lhe pediu um pouquinho da sua cor amarela. Agora sim, a laranjinha conseguiu ficar toda disfarçada, para ninguém pegá-la. Mas acontece que um certo dia, chuá, 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 caiu uma chuva. E as cores da dona laranja foram derretendo. Todas as cores da laranja derreteram. E a dona laranja voltou a ser aquela laranja alaranjada. Então as crianças foram até o pomar. Um certo dia, pegou a dona laranja, levou para casa e pediu para o papai cortar. Ele cortou a laranja bem ao meio. Deu um pedaço para a menina e a outra metade para o menino. E eles fizeram uma brincadeira. Vamos ver quem tem mais caracinhos da dona laranja? A menina ficou com quatro caracinhos da laranja. E o menino com seis caracinhos da laranja, o menino ganhou. E eles então tiveram uma ótima ideia. Resolveram plantar os caracinhos lá no pomar. Eles chuparam a laranja, mas depois plantaram os caracinhos. E nasceram muitas árvores, muitas laranjeiras no pomar.